Marion, você me enganou. Você não devia ter vindo me procurar aqui, meu Deus. Não podemos ser vistos juntos. Marion, coincidência, né? Eu não sabia que vocês dois se conheciam. Quer dizer, eu já imaginava. Mas agora eu sei. Daniel, como vai você? Eu tô ótimo. Porque ver você com o baluarte da imprensa marrom tornou meu dia melhor, porque agora é certo. Você está por trás da campanha de difamação contra a Paula. Não tire conclusões precipitadas. Precipitada foi você, passando por esse canalha as informações daquele jantar. Peraí, canalha não. Eu não sei do que você tá falando. Você achou que ninguém fosse perceber? Quem mais poderia ter passado aquelas informações? Eu nem li os jornais hoje. Por que você fez isso, hein? Por que você montou esse carnaval em torno da Paula que não é capaz de matar nem uma mosca, quanto mais a própria irmã? Eu jamais poderia imaginar que a Paula fosse capaz. Por que você fez isso? Pra ninguém prestar atenção em você, cúmplice da Thaís. Mas isso é uma calúnia. Porque se não fosse o circo que você e o seu jornalista de aluguel armaram contra a Paula, a polícia tá atrás de você. Doutor Daniel, dona Marião, algum problema? Não, Geraldo, eu não sei o que é que tá acontecendo. Você acha o quê? Que esse encontro foi casual? Eu joguei a isca pro Adhemar, que se acha o esperto, mas caiu feito um pato. Ligou pra você, marcou o encontro. Eu segui, eu sei. O Adhemar me ligou, sim. Mas ele quer cobrir o casamento do Olavo com a Alice. E aí? É exatamente por causa disso que eu tô aqui. Eu acho bom vocês combinarem muito bem essa mentira pra hora que forem prestar depoimento. Doutor Daniel, algo que eu posso fazer? Não, tudo bem, eu já tenho a minha confirmação. Não vou perder tempo com gente que tenta negar o óbvio, mesmo quando não tem saída. Marião, aqui não, né, Adhemar? Vamos pra piscina. Eu não acredito que ele já vai encarar o trabalho de novo, mal chegou de viagem. Olha eu aqui pensando que vida de professora que era sacrificada, ó. Não, mas muita gente tem essa ilusão de que por eu ter chegado a essa posição o trabalho é mais leve, ao contrário. Tem que se trabalhar e muito pra manter o que eu conquistei. Não é fácil, não. Se não fosse assim, eu teria prolongado a nossa viagem. Viu, Emílio? E o que é que vai ser lá hoje? Uma daquelas intermináveis reuniões? Acertou, intermináveis reuniões. E hoje com um grupo de australianos. Claro, eu tenho que comandar isso. vai ser uma reunião cacetíssima, mas tem que acontecer. Bom, porque enquanto isso você vai ter a oportunidade de colocar as conversas de dia com a sua mãe, né? É. Vê se você não se estressa muito, tá bom? Vou tentar. Vê, Emílio, tchau, tchau. Se foi, vem. Ah, olha aqui. Trabalho. Alô? Daniel, como é que você vai, Daniel? Acabamos de chegar. Tô indo pro escritório. Pois é. Não, foi tudo bem. Beijo, beijo. Tô indo pra ir... Tô indo pro escritório, mas eu queria só saber como é que vai ficar também. Ai, maravilhoso ver vocês dois assim, unidos, amorosos. Eu acho que essa viagem foi bem melhor do que vocês estão contando. Olha, mãe, foi uma viagem de sonho. Com licença. A senhora quer que desfaça as malas agora? Ah, pode ser. As roupas que você já conhece, separa o que vai pra lavanderia, tá? E as novas, deixa lá que depois eu dou uma olhadinha. Tá bom. Ah, mas antes, Cristina, traz um chazinho com biscoitinho pra gente aqui na biblioteca. O que você acha? Vamos conversar. Vamos.